Esse evento, eu já participo há vários anos, acho que é o terceiro ano que eu participo. Um evento muito bom, com muito conhecimento técnico. Muito conhecimento, conhecimento que a gente vai usar no dia a dia, depois na fazenda, na lavoura. Pessoal muito técnico, muito profissional, sempre atende a gente muito bem. E sempre passando as dicas, as características, as dicas certas de como usar e como fazer cada produto, cada aplicação. Obrigado. 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 Obrigado.